Sobre a proteção de Deus, o formador do universo, o senhor das nossas vidas, do início à sessão solene, em homenagem ao Dia Nacional da Língua Brasileira de Sinais, Libras, conforme requerimento número 1208, barra 2018, de autoria do excelentíssimo senhor vereador Ivan Moraes, e aprovado pela unanimidade desta Casa. Certamente que o motivo está na emenda do requerimento, mas é um motivo de grande importância para a Câmara Municipal, porque é uma das homenagens mais justas que se pode prestar. Quero fazer a composição da mesa convidando o autor do requerimento, o excelentíssimo senhor vereador Ivan Moraes, para que dela faça parte. Com muito prazer também convido o senhor Antônio Carlos Cardoso, professor de Libras do Departamento de Psicologia e Orientação Educacionais do Centro de Educação da Universidade Federal de Pernambuco. Por último, convido também a professora Adriana de Donato, professora do Departamento de Foneodologia da Universidade Federal de Pernambuco. Agora, na sequência dos trabalhos, convido a todos que possam se postar de pé e podem, aqueles que quiserem, podem cantar o inacional, que será executado. A Câmara Municipal de Foneodologia da Universidade Federal de Pernambuco. Ouviram do Ipiranga as margens plásticas de um povo herói cobrado retumbante e o sol da liberdade em raios búdicos brilhou no céu da pátria desse estante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada e morada, salve, salve, salve. Brasil, um sonho intenso, um raio vivido, E amor e esperança a terra desce Se em teu famoso céu visando e líquido A imagem do cruzeiro esplandece Gigante pela própria natureza É esperança forte o quadro doce E teu futuro espelha a sua beleza A terra adorada Entre outras mudas, com o Brasil, a pátria amada Dos filhos desse sol esplandece Pátria amada, Brasil Deitado eternamente em terço esplêndido Ao som do mar e à luz do céu profundo Loucuras do Brasil foram na América Iluminado ao sol do novo mundo Do que a terra é alta, mas da vida Teus sonhos lindos, campos, tem mais cores Nossos bosques, tem mais vida Nossa vida no teu seio, mais amores Com a pátria amada, rola, prática, salve, salve Brasil de amor eterno, seja símbolo O lábaro que os tentas estrelado O lábaro que os tentas estrelado Dedica o verde novo desta flâmbula Paz no futuro e glória no passado Mas segres da justiça clava forte Terá-se um fim do teu, não foge a luta Nem tem ninguém que adora a própria morte Terra adorada Entre outras mudas, do Brasil Com a pátria amada Os filhos desse sol é esplêndido Pátria amada, Brasil Podemos sentar Convido agora a sua excelência Vereador Ivan Moraes Autor do requerimento aprovado Para esta solenidade Para que ocupe a tribuna E faça as suas considerações Bom dia Bom dia Quero dar um bom dia Ao vereador Carlos Gueiros Neste momento Presidindo esta sessão Agradeço especialmente Por ele ter sido convidado Há pouco tempo E por ter prontamente Respondido ao nosso convite Para vir presidir Esta sessão tão importante Muito agradecido vereador Cumprimento ao doutor Adriano Adonato Cumprimento ao senhor Antônio Cardoso Cumprimento a companheira Carolina Longo Uma atleta de voleibol A professora Ana Lúcia Do curso de profissionalizante Da prefeitura da cidade do Recife O João Helder Do espaço Boa Vista A Quilma Coutinho Professora infantil Da prefeitura da cidade do Recife A Karina Representando o GBT surdo O Léo Nilson Representando o Letras Libras Da UFPE A Poliana Alves A Denise Coutinho Representantes dos intérpretes De Pernambuco e das intérpretes A Luciana Figueiredo Da ASP O José Luiz Que é professor da UFPE O Gesiel Bezerra Da SEAD A Patrícia Cardoso Do Líder Mulher Surda De Pernambuco O Rafael Emil Da UFRN A Daniela Portela Que é companheira nossa Do Partido Socialismo e Liberdade E o Roberto Carlos Intérprete E tradutor da UFPE Antes de mais nada É importante a gente dizer Da importância desse dia Um dia em que se comemora O dia da Libras Da Língua Brasileira De Sinais Que é Uma das línguas Oficiais Do nosso país Pasmem É uma língua Oficial Do nosso país Uma das línguas Além do português Pelas quais Precisam Precisamos nos comunicar Pelas quais Precisam ser elaborados Documentos Oficiais Língua que pode E deve ser falada Nas nossas escolas Língua que pode E deve ser falada Em todos os nossos Órgãos públicos Por se tratar De uma língua oficial Mas infelizmente É uma língua oficial Que muitas vezes É restrita A uma comunidade A comunidade surda Muitas vezes Restrita A uma parte Da comunidade surda É quando deveria ser Enquanto língua oficial Uma língua conhecida De todos os brasileiros E de todas as brasileiras É com muita indignação É que a gente celebra O dia De uma língua De um idioma Que a maior parte Das pessoas do Brasil Não tem a oportunidade De aprender Qual era o certo? Que a gente tivesse A disciplina Libras No nosso currículo básico E todas as crianças Terem acesso A educação Sobre essa língua Sobre esse idioma Que é um idioma oficial Do nosso país Independente Da pessoa ser surda Ou não ser surda Se todo mundo Sabe se comunicar em Libras A barreira Comunicacional Ela cai E não importa mais Se você é surdo Ou se você não é surda Você terá todas as condições De dialogar Com essa sociedade Minimamente bilíngue Que é a sociedade Que a gente precisa construir Infelizmente A língua brasileira De sinais Ainda não consta Do currículo básico Educacional Ainda não é ensinada Para as crianças Em fase de alfabetização Que é o que a gente Precisa fazer Nós Precisamos lutar Para que Libras Seja de fato A língua nacional Uma língua nacional Como ela No papel é Há várias leis Que dizem Categoricamente Sem nenhuma sombra De dúvida Que se trata De fato De uma língua oficial De um diploma Do nosso país É fundamental Que a gente continue lutando Para que as pessoas Tenham acesso A aprender Libras A gente que quer aprender Um pouco mais velho Eu embora Tenha pessoas surdas Na minha família Quero mandar um abraço Muito especial Ao meu primo Nelson Que está aqui Mas Nelsinho Quando eu era pequeno Só me ensinava safadeza Ele não me ensinava Ele não me ensinava Vereador Carlos Gueiros Os termos que eu precisava usar Para conviver Para dialogar Com todas as pessoas surdas De igual para igual Eu comecei a aprender Libras De verdade Já agora no mandato Foi um compromisso Da campanha Tenho procurado Aprender com Jaqueline Mas ainda estou Muito distante De uma fluência necessária Para que eu pudesse Dialogar livremente Nessa língua Que, repito É uma língua oficial Do nosso país Enquanto todo mundo Não aprende Libras Que acho que Esse precisa ser o objetivo De todo mundo É aprendermos A nossa língua Aprendermos Temos fluência É numa língua Que vai nos permitir Se comunicar com todo mundo Pessoas surdas ou não Eu estava brincando Ontem com Jaqueline Imagina se todo mundo Falasse em Libras Uma pessoa que estivesse Longe de você Você é Como eu posso falar aqui Com as pessoas Que estão nas galerias Sem levantar minha voz Sem usar o microfone É uma língua Que é muito útil Para todas as pessoas Ela sempre será útil Para todas as pessoas Desde que a gente Tenha a oportunidade De aprender Enquanto a gente A gente não pode Deixar de perceber A dificuldade Por exemplo Que uma pessoa surda Tem na hora de parir Quando é uma mulher surda Que está chegando No hospital Em trabalho de parto E muitas vezes Ela não consegue Se comunicar com ninguém Que está ao seu redor Ou a dificuldade De um estudante Que às vezes Não tem intérprete de Libras Na sua escola Ou uma dificuldade Que muitas vezes Nos foi relatada É de jovens E aí Como sempre Jovens Negros e pobres E surdos Ou surdas Que muitas vezes Ficam em situação De vulnerabilidade Diante da polícia Porque em alguns momentos Esses jovens Não conseguem se comunicar Com um policial Que também não consegue Se comunicar Porque não aprendeu A língua brasileira De sinais E isso acaba Via de regra Levando a estados A situações de violência Sempre contra A pessoa mais vulnerável Sempre contra Aquelas pessoas Que por serem surdas Não conseguem se comunicar Na mesma língua Que as pessoas ouvintes Se comunicam O que não quer dizer Que elas não conseguem Se comunicar A deficiência De quem é surda E se comunica Através de Libras Também é a deficiência Das pessoas ouvintes Que não aprenderam A se comunicar em Libras No campo comunicacional De certa forma Todos nós ouvintes Que não sabemos Falar em Libras Somos deficientes Porque nos falta A capacidade De interpretar De nos comunicar De falar De conversar Nessa que eu vou repetir É uma língua oficial Do nosso país Não é Um código Que foi inventado Por três, quatro pessoas É uma língua oficial Que é a principal Ferramenta de comunicação De pelo menos 7% da nossa sociedade Que são as pessoas surdas Aqui na Câmara Municipal A gente tem feito Um grande esforço É preciso que isso Seja negritado É para que a gente Tenha intérpretes de Libras Trabalhando na casa Para que em todas As nossas solenidades Para que em todas As sessões solenes Para que em todas As sessões ordinárias Para que em todas As audiências públicas Qualquer pessoa Que chegue Possa compreender O que a gente está debatendo E possa também debater As sessões ordinárias Desde que ouçam em português E compreendam o português Se Libras É uma língua oficial Do nosso país É lógico Que todas As questões Todas as sessões Todas as reuniões Dessa casa Precisam contar Com intérpretes de Libras E mais do que isso É preciso que esses intérpretes E essas intérpretes Estejam disponíveis Todos os horários Em que a casa estiver aberta Porque às vezes Uma pessoa quer falar Com um vereador Uma pessoa quer ter Uma dúvida legislativa Uma pessoa quer participar De uma reunião de comissão Então é preciso Que haja pelo menos Uma dupla Mas idealmente Duas duplas De pessoas contratadas Para este fim Para que nessa casa Que é a casa do povo As pessoas do povo Todas elas Sejam elas surdas Sejam elas ouvintes Possam ser recebidas Possam compreender As nossas discussões E possam Antes de mais nada E mais do que tudo Participar ativamente Das nossas discussões Eu digo sempre Que a democracia Democracia É o sistema de governo Em que todo mundo participa Se as pessoas surdas Não participam Não é Obrigado Obrigado vereador Nós vamos ter agora A oportunidade De ouvir O pronunciamento Do senhor professor Antônio Cardoso É uma forma diferente De se pronunciar Nesta casa Porque a pronúncia dele Será Como disse o vereador Ivão Nunes Na linguagem Na linguagem de Libras E muitas pessoas Vão entender Vão entender Mas eu e ele Faça o seu pronunciamento Faça o seu pronunciamento São som Bom dia a todos Estou muito feliz Eu quero agradecer A participação de todos Todos que estão aqui E a comunidade surda E a comunidade surda Que ele possa entender Que o português É nossa segunda língua Alguns surdos Sempre me falam Das dificuldades E barreiras Que ainda tem hoje Mesmo tendo a lei Temos dificuldade Todos os dias A lei existe Mas as barreiras Ainda continuam Temos direitos E foram poucas conquistas Que tivemos Garantido por lei Hoje eu lembro Da minha infância Nasci surdo profundo Vim do interior Machados Próximo de Limoeiro Com 12 anos de idade Ainda não ia à escola Vim ao Recife E foi a partir daqui Que eu comecei a estudar Vi Alguns surdos Se comunicando Uma língua natural Participei Em algumas associações De surdos Que me deram É como se eu Tivesse com os olhos Fechados Abrir para o conhecimento Sem Libras Eu não tinha Não tinha nada E Ela me fez crescer Aprender Eu aprendi Muitas coisas Aprendi O movimento Da vida Participei Da Feneis E até hoje Continuo estudando Hoje Hoje eu sou líder Do movimento surdo Em Pernambuco Estou muito feliz Não é só Simplesmente A gente ir dia 26 No dia nacional Do surdo Mas sim Lutar sempre Mostrar Para a sociedade Que existimos Sou casada Casada Perdão Casado com uma surda Tenho dois filhos Tenho dois netos E minha comunicação É 100% Libras Sabemos que ainda existe Falta de acessibilidade Em vários lugares Saúde É uma barreira Que temos que Tentar Lutar Também na educação Já desenvolveu bastante Mas falta muito A fazer Em outros espaços Públicos e privados Precisa Da Acessibilidade Comunicacional Também na LEP Aqui na Câmara Precisa Ter acessibilidade Temos a lei Que garante isso Então precisa Ter intérprete de Libras Precisa ter Em outros De vários espaços Como a cultura Direitos para todos Mas falta Intérpretes E precisa De acessibilidade Hoje temos A lei federal 10.436 De 2002 Que diz que Libras é a nossa língua Legal O oficial O oficial Tem aqui A lei da prefeitura Que é O número 16 900 16.918 De 2003 Aqui tem a lei Que garante isso Mas eu não sei O que é Qual é Qual é a garantia Que está faltando Para exercer a lei Tem uma outra lei 17.199 De 2006 Que é a lei De políticas municipais Para pessoas Com deficiência Cadê? Tem várias leis Que garantem isso E tem hoje A lei brasileira De inclusão Que é 13.146 De 2015 Tem essa lei Que garante A inclusão Da pessoa Com deficiência Em vários espaços E por que Aqui não Precisa Precisa sim ter Presidente Todos que estão aqui A câmera Precisa De intérpretes No plenário No plenarinho É preciso Na TV Câmera também Para que os surdos Possam se sentir inseridos Que eles possam vir Participar E divulgar Aqueles que não poder vir Poder assistir de casa É lei É garantida Por lei A inserção De todos Hoje Não é um dia Simplesmente Para a gente Desistir O IBGE O censo Do IBGE De 2010 Diz que Existe A população De 537 703 Surdos Em Pernambuco E mostra Que é preciso Garantir os direitos Dessas pessoas O que eu quero? Eu quero um Recife Com mais acessibilidade Para todos Nunca vamos desistir Vamos continuar Na luta Eu quero agradecer Ao presidente Especial Ao Ivan Também agradecer A todos Que vieram aqui Associações Escolas Esportes Representantes De todos As lideranças Quero combinar Com o presidente A possibilidade De uma agenda Um outro momento Para que a gente Possa se reunir E conversar Aqui na Câmara Eu já tive Na passeata Em setembro E a proposta Estava lá pedindo A questão Da melhoria Da acessibilidade Na saúde Aqui na Câmara Existe A lei da inclusão Então Eu vou esperar A possibilidade Da sua agenda Para a gente Conversar Eu agradeço Agradeço A todos Também Quero muito Agradecer Os intérpretes Que estão aqui Voluntários A Câmara Não pagou Mas eles Estão aqui Voluntários E espero Que a Câmara Possa ter Seus próprios Intérpretes Se por um acaso Um surdo Tem algum problema E queira vir aqui Como é que ele vai Se comunicar Se não ter Esse profissional Só o vereador Ivan Ele tem um intérprete Dele próprio Mas que aqui Dentro Possa ter Seus próprios Intérpretes Por exemplo Eu quero conversar Com você Como é que eu vou Conversar com você Se aqui não tem Intérprete Que todos os dias Possa ter aqui Porque a Câmara É a nossa casa Que esteja aberta Para todos Obrigada Obrigado Obrigado Professor Antônio Realmente Algumas coisas Nos despertam Para as ausências De justiça Dessa casa Eu recebi Do vereador Ivan Moraes Um agradecimento Que eu digo Indevido Porque na condição De primeiro vice-presidente Não estando Presente o presidente Por problemas Funcionais Eu tenho a obrigação De estar aqui É para isso Que eu me dispus Junto ao povo É para isso Que eu e vossa excelência Ganhamos Para cumprir As nossas obrigações E eu quero Me comprometer Com o senhor Professor Com o vereador Ivan E com todos Que aqui estão Que levarei O assunto A reunião Da comissão Executiva Para que a gente Procure Encontrar meios Para que a gente Possa ter aqui Intérpretes Dessa língua Principalmente Para o TV Câmara O que é que adianta Pensei eu agora Nós termos Todas as sessões Disponibilizadas A tempo real Como esta E as demais E ainda gravadas Para aqueles Que posteriormente Quiserem Assistir Se isso é limitado Somente A aqueles Que entendem O que está sendo dito Que é a língua portuguesa Falada Porque eu notei Que o professor Antônio Ele Entende a língua portuguesa Não falada Mas a escrita Ele estava ali Com o papel escrito Lendo E estava transmitindo O seu discurso Então daí vem a importância E eu quero assumir Esse compromisso Com os senhores De levar o problema A primeira reunião Da comissão executiva Não é fácil De uma hora para a outra Uma hora para a outra Se resolver Mas pelo menos Fica a preocupação Agora com muito prazer Nós vamos ouvir também A palavra da Professora Adriana De Donato Que vai ao contrário Do professor Antônio Falar na língua portuguesa E ser traduzida Na língua das libras Tenha a palavra Professora Bom dia a todos e todas É com muita satisfação Muita honra Que eu cumprimento O senhor vereador Carlos Gueiros Presidente Dessa sessão solene Também cumprimento O vereador Ivan Moraes E cumprimento A mesa O meu colega Professor da Universidade Federal De Pernambuco Professor Antônio Carlos Cardoso Contrariando um pouco Eu vou só terminar Os agradecimentos Em português E vou falar em libras Porque sou professora de libras Então quero agradecer A presença Da minha família Meu esposo Meus filhos Minha mãe Agradecer A presença Das professoras Do meu departamento De fonoaudiologia Professora Zolina Lira Ana Cláudia Vieira Maria Lúcia Gurgel Aos nossos alunos Do departamento De fonoaudiologia Ouvintes Que aprendem libras Em três disciplinas Obrigatórias No curso de fonoaudiologia Que tem o apoio Do nosso departamento Para que a libras Seja inserida Não apenas Como uma comunicação Mas também Como intervenção Em saúde Para essas pessoas Agradeço também A presença Dos nossos Outros alunos Ouvintes De diversos cursos Da universidade De jornalismo De enfermagem De diversos cursos Também muito obrigada Pela presença De todos vocês E principalmente Agradecer agora A minha querida Comunidade surda Comunidade surda Pertencem As pessoas surdas Comunidade surda Pertencem As famílias De pessoas surdas Comunidade surda Pertencem Aos tradutores Intérpretes De língua brasileira De sinais Comunidade surda Pertencem Aos amigos As pessoas Que têm A empatia Com o ser humano Dentro da perspectiva Dos direitos humanos A todas essas pessoas Pertencem A comunidade surda E eu me sinto Extremamente honrada E com muita gratidão Eu fui acolhida Há mais de 30 anos Pela comunidade surda Então a vocês Meu muito obrigada E começarei a conversar Agora em Libras Bem, primeiramente Eu gostaria de agradecer Hoje, principalmente Por ser o dia da lei de Libras De uma forma nacional De uma forma nacional Então realmente Emocionante Gostaria de agradecer Aos líderes surdos Pernambucanos Que me convidaram A estar presente Na câmera Representando Os professores surdos Eu sou educadora De Libras Hoje Mas antes eu não era Não tinha professores De Libras Nenhum Há 30 anos Não tinha nenhum Professor de Libras E hoje Eu sou Atuo na área De educação No começo Eu tinha 18 anos Fui concursada E passei Nesse concurso Do governo E aí Eu comecei a trabalhar Fui desenvolvendo Há dois anos Depois Dois anos Depois A Secretaria De Educação Do Centro De Educação Especial Me convidou Para ser professora Para ser professora Mas atuar Na área de fono E aí Me convidou Para atuar Na área De educação Especial Com surdos E eu Não Não Eu não gosto De surdos Eu não quero Trabalhar com surdos Eu não quero E aí Tinha outros tipos De deficiência No qual eu era Interessada Pessoas com Síndrome Nidal Enfim Mas com surdos Eu não tinha Empatia Eu não sentia A vontade De trabalhar Mas Segunda Quando eu tinha Eu tinha três Três anos de idade Eu vou explicar um pouquinho Da minha história Eu lembro que Quando eu tinha três anos de idade Eu tinha amigos surdos E eu estava com eles Numa escola inclusiva Eu era intérprete Com ele De três anos E eu estava com eles Há três anos Quando eu tinha Três anos de idade Eles também tinham Três anos de idade E aí Esse tempo passou Depois Eu morando aqui Em Recife Teve em uma rua Um surdo Ele era Vizinho A mim E esse surdo Ele estava Numa grade Na sua residência E ele não podia Sair de casa Para brincar Por quê? Porque ele era surdo E ele estava Preso Em casa Ele não podia Estar na rua Para brincar comigo E recordando Esse tempo Eu lembro Que eu tinha Contato com surdos Desde pequena E eu aceitei Eu aceitei Ser professora De surdos E aí Eu cheguei Numa escola O sinal é esse O nome é Escola Monsenhor Francisco Salles E nessa escola E tinha realmente Uma coisa muito importante Porque era o centro Era referência De pessoas surdas Estudarem naquela escola Em outras escolas Não tinham surdos Esses surdos Eles eram Abandonados Eles desistiam De estudar nessa escola E todos iam Para a escola Monsenhor Salles Mas Quando eu cheguei Tinha uma professora Uma professora Que realmente Atuava Sabe como ela atuava? Ensinava para pessoas surdas? As crianças surdas Elas tinham Que sentar Sobre as mãos E tinham Que oralizar Quando eu vi Aquilo Eu fiquei Chocada E eu disse Eu não concordo Com essa metodologia De ensino Eu não concordo E eu não vou Fazer Não vou ensinar Como ela está ensinando Tinha um grupo De professores Tinha outro grupo De professores O professor Esse é o sinal O nome dela É Gesilda E ela Não concordava Com todos Os outros professores E ela ensinava As aulas em libras E eu Minha nossa Fiquei impressionada Como pode Todos Todas as disciplinas Matemática História Geografia Toda disciplina em libras As pessoas Criticavam Ah A língua de sinais É feio Parece uma língua Gestual De macaco Todas as pessoas Contra ela E Gesilda Nem aí Nem ligava Começava a ensinar As aulas em libras E aí Eu tive empatia A esse ensino Eu disse Eu vou Eu vou participar Com ela E teve um momento Em que precisava Que precisava Oralizar E disseram Você precisa Oralizar Para Assuntos Ah Me desculpe Mas eu não quero Oralizar Para eles Eu não vou Eu quero ensinar Em libras E aí Eu fiquei Com a professora Grudei com Gesilda E aí Eu via Como ela Ensinava Em libras E ela me Ensinou A língua De sinais Há muitos anos Depois Depois de muitos Anos Cinco anos Depois Para ser mais exata Eu passei no concurso Da prefeitura Do Recife Também Como professora Então Eu fui trabalhar No instituto Domingos Sávios Domingos Sávios Para surdos E aí Eu fui Para essa escola Não tinha Escola da prefeitura Nenhuma Que fosse em libras Nenhuma Que fosse para surdos E aí Eu voltei Para lá Eu fui Um ano Depois Dois anos Depois Todos os professores Começaram A planejar E dizer Que não queria Trabalhar Nessa escola Domingos Sávios Que era necessário Que a prefeitura De Recife Abrisse uma escola Para surdos E aí Começaram as lutas Um grupo Começou a trabalhar Realmente A lutar E conseguiu E aí Realmente Cortou Essa dependência E qual foi a escola? Não tinha escola Não tinha vaga Nessas escolas E aí Teve uma escola Chamada Pedro Augusto Da prefeitura Do Recife E eles Disseram Sim Nós apoiamos Nós temos Um anexo E aí Nessa escola Ela começou De forma Meio Desorganizada Porque Não tinha E começaram A ter Um Outro Dois Três Quatro surdos Mas realmente Não se tinha Nenhum aluno surdo E o professor Sim E eu vou fazer o que? Começou realmente Uma divulgação Nos ônibus Colaram cartazes Ir de casa em casa Bater na porta De cada pessoa Família Tem uma pessoa Tem alguma criança surda? E aí começaram a aparecer A escola ficou lotada De crianças surdas E realmente Fervilhava Era uma grande energia Positiva E a sua participação Na escola No início Eu trabalhava No departamento De educação especial Porque a minha formação É de fonoaudiologia Mas sempre Eu trabalhava Em parceria fono E também Interessada Na educação De surdos Também Eu trabalhava No departamento Do estado E ensinava lá E eu vivia Nessas duas áreas E aí Mesmo assim Eu ensinava Divulgava A língua de sinais E a língua portuguesa Como segunda língua Na prefeitura Eu consegui Pela primeira vez Tinha uma equipe De professores E professores Surdos Que eram Instrutores de Libras Pela primeira vez Foi na escola Padre Henrique Porque realmente Antes disso Não se tinha No Pedro Augusto Ele deu um apoio Para poder mudar Para ser escola Padre Henrique Então Aqui no Padre Henrique Começou Ter uma referência De fato Sobre as lutas De surdos Uma conquista De vida Para os surdos Antônio Patrícia Patrícia Magda Gilmar Que faleceu Saldo a ele E também Fábio E tiveram muitos outros surdos Que começaram a ser Instrutores de Libras Um curso de Libras E começaram a dar aula Mas anteriormente a isso Anteriormente a eles Não tinha mais nada Não teve nada Em 2001 Teve um planejamento Nacional A programação Educacional De educação De surdos E dois surdos Foram convidados Para ir a Brasília Fazer cursos Me desculpem Três surdos Foi Antônio Patrícia E Magda E eles foram Para Brasília Aprender Como A forma correta A metodologia Correta Para poder ensinar Libras Durante Uma semana Ah, um curso muito pequeno Muito rápido Uma semana E depois que eles chegaram A Pernambuco Ficaram desesperados Como é que eu vou ensinar Eu não sei Uma metodologia Realmente é muito difícil É pesado E eu fiquei Como vamos fazer? Então Eu pedi licença A Tânia Felipe A lá coordenadora Do planejamento nacional Para educação De surdos E eu primeiro Peguei esse planejamento A metodologia Em Libras E aí depois Sentei com os três surdos Não só Mais três surdos Mas também Com outros Surdos educadores Porque realmente A gente tinha que fazer Um trabalho De multiplicadores E aí eu fiquei Realmente Muito feliz Orgulhosa Em 2009 Passei em um outro concurso Que foi na UFPE E eu realmente Lembro Daquele grupo Na cidade de Pernambuco Na prefeitura Do Recife E também Nos cursos Nos cursos de formação Para tradutores E intérpretes De Libras Do Soares Dutra Que eu fui professora Lá também E realmente Vários Aqui não tenho tempo Realmente De explanar Tudo o que eu fiz Mas O mais importante É realmente Mostrar Mostrar Que a língua de sinais É uma língua Forte Que tem valor Já temos Muitas pesquisas Na área de neurociência Que comprovam Que a atividade Neuronal Da língua de sinais Realmente Ela parte Para todo o cérebro Então Se a pessoa For bilíngue Ela tem realmente Ainda atividade Maior Do que apenas Uma pessoa Que sabe uma língua Os ouvintes Realmente atuam Apenas com uma língua E os surdos Muitas vezes Várias línguas Com atividade No cérebro Como um todo Então Eu gostaria De finalizar Com realmente Muito prazer Muito emocionada Quase chorando Realmente Agradecer a todos A todos vocês Nossos agradecimentos A professora Adriana E Ainda Dando sequência A seus trabalhos E quebrando o protocolo Pelo mérito Da sessão Eu queria convidar O senhor Alain Gordinho Para interpretar Uma poesia Em libras A vocês Meu bom dia Eu me chamo Alain Esse é meu sinal Eu sou poeta Em libras E venho trazer Hoje Uma poesia Sobre O percurso histórico Da nossa lei Vejamos Abre-se o livro Viram-se as páginas Histórias marcadas Ao longo do tempo Das gerações Dos velhos surdos Seus contos A admiração Das barreiras E entraves Passados Pelos surdos As dificuldades As barreiras O sofrimento Tudo que foi nos exposto As barreiras Na área Na área clínica Todo o percurso Tudo que foi criado E criado Enfervesceu-se Esses movimentos E esses movimentos Ganharam força Força Até o congresso Nacional Estremeceu-se Sua estrutura Todas as associações Todas as federações Toda a sociedade Todas as famílias Enfervesceu-se As estruturas Do congresso Nacional Enfervesceu-se Essas estruturas Pelos movimentos É luta É luta Pela língua Brasileira De sinais A lei 10.436 De 2002 O marco A nossa bandeira A nossa história O nosso percurso Histórico No histórico No histórico No histórico No histórico Do Brasil Então O nosso país O Brasil Com muito orgulho A nossa língua Brasileira De sinais Força Aplausos 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 Obrigado Obrigado Ao O Alain Gordinho A gente vê nisso aí O talento Das pessoas Me cabe agora Encerrando esta sessão Comunicar A todos os presentes O recebimento De um e-mail Do prefeito Da cidade do Recife Doutor Geraldo Júlio Agradecendo o convite E se justificando Por não poder Comparecer Em razão De compromissos Agendados Anteriormente Recebemos também Da Secretaria De Defesa Social De Pernambuco Do Secretário de Defesa Social Antônio de Pado Vieira A mesma Também um E-mail Com a mesma Justificativa Mas parabenizando A solenidade De homenagem Do Dia Nacional Da Língua Brasileira E por fim Também O deputado Antônio Moraes Do Estado De Pernambuco Igualmente Parabeniza A realização Desta sessão Solene E agradecendo Ao autor Do requerimento Vereador Ivan Nunes Ivan Moraes Desculpe É que eu tinha Um dileto amigo Viu Que Quando a gente Tem uma pessoa Que é muito amiga E muito ligada O nome Ele fica de tal forma Ligado Que nos leva Há muitas vezes Como tenho feito aqui A Lembrar-me dele Na hora que vou Colocar o seu nome De família Me perdoe Mas o motivo é nobre É dizer Vereador Que O meu padrinho Que foi governador Deste Estado Ex-governador Heraldo Guerros Leite Ele construiu uma frase Que dizia Que O momento Se eterniza Quando é belo O gesto E esse gesto De vossa excelência Ele Cabe Perfeitamente Nessa frase Porque ele Se eternizará Se não na memória Daquelas pessoas Que participam aqui Mas pelo menos Nos anais Da casa E a mim Por exemplo Repito Sensibilizou-me Esse O ofício Que tinha de encerramento Da função E quero Aqui encerrando Convidar Todos os senhores Aqui presentes Para um lanche Que será oferecido No salão nobre Desta casa No último pavimento E convocar Os senhores Vereadores Para a sessão Ordinária No plenário Aqui desta casa No horário regimental Hoje Está encerrada a sessão Com agradecimento A presença De todos e todas Amém Amém Amém